Por que? Lá tem muitas minas no chão, as ruas de terra tem muitas minas, e lá é uma cidade que um lado vive em guerra com o outro. Então eles ficam minando as famílias, eles vivem em guerra. E a maioria das crianças que estão lá, meninas de preferência, 8 a 10 anos, são mutiladas. Ou não tem braço, ou não tem perna, ou não tem uma outra perna. E aí eles vão aos orfanatos, onde elas nunca tiveram acesso ao pai, à mãe, e vivem mutiladas, e as pessoas desses orfanatos querem dinheiro, porque eles querem renovar, colocar outra pessoa, e aí uma mente diabólica, dos fins dos tempos, vai nesses lugares e oferece dinheiro. E sabe o que o cara fez, irmãos? O cara comprou, e isso foi parar na internet, e um cara conseguiu invadir um sistema bloqueado, e ele pegou e jogou pra internet, eles conseguiram acesso e começaram a comprar as meninas. Toda menina que vai alguém comprar lá pra eles usarem pra prostituição, pra vender pra ser garotas prostitutas de homens que tem dinheiro, eles vendem por 30 mil dólares, 40 mil dólares, essas crianças. Aí o grupo missionário tá comprando elas e trazendo elas pra igreja. Mas olha só, sabe o que o cara fez e o cara expôs na internet? Ele falou, eu sou um médico, e eu quero contar pra vocês como eu acesso, como eu chego e como eu faço. E o tema do negócio era bonecas sexuais vivas. Escuta o negócio desse, irmãos. Escuta o negócio desse, pros irmãos terem noção do que é o diabo e o que é Deus. Preste minha atenção. Ele diz assim, hoje vamos falar sobre o tema bizarro da Deep Web, ratas e bonecas sexuais humanas. São crianças de 8 a 10 anos de idade que são comercializadas, vendidas em qualquer lugar do mundo pra ser exploradas sexualmente. Aí eu faço uma pergunta, você sabe o que é o tráfico infantil, pedofilia e toda aquela conversa honrosa que todo mundo tá acostumado a ouvir? Mas o que seria boneca humana? As bonecas sexuais humanas são famílias miseráveis em países de população que vivem extrema pobreza. Elas são vendidas pelos dose makers, que são dezenas de grupos que fazem parte desse comércio sádico e sujo, por 30 a 40 mil. Cirurgia. Elas são levadas a centros cirúrgicos clandestinos, transformadas em bonecas vivas que não apresentam resistência a prevenções sexuais dos seus donos. Seus membros, braços, pernas, são amputados e substituídos por próteses de silicone. As suas cordas vocais são retiradas, seus dentes são arrancados e trocados por próteses de borracha. Todo procedimento dura de duas a três semanas, após a boneca, entre aspas, que é um ser humano, uma menina de oito anos, teria sido encomendada e ainda viria como uma espécie de manual de instrução dizendo como alimentá-la, como a maladeira e como ela realizar as suas necessidades. O cara colocou como ele faz. Elas não têm parentes, elas não têm vida, elas não têm nada e ele contou como ele faz esse procedimento e aí corta os braços dela, coloca uma prótese, coloca um parafuso para que ela fique amarrada, uma corrente. Corta esse braço, coloca um parafuso para ela amarrada, corta as pernas, coloca uma prótese para ela amarrada e eles vendem elas e os homens penduram elas e elas duram, vem com um manual escrito que elas vão durar um ano e meio e ele corta as cordas vocais que ele fala para que os gritos dela não atrapalhem e colocam ferro na boca dela, sabe? E eles vendem ela dessa forma para o homem amarrar, fazer o que quer e ele explica direitinho como é que ele faz o procedimento. Ele fala, elas não iam servir para nada mesmo, elas não iam servir para absolutamente nada, os pais abandonaram e tal, e elas já são mutiladas, então a gente aproveita o resto que sobra e faz delas um boneco sexual vivo, e elas vivas. Ele falou que coloca um fone no ouvido dela e ele liga durante três semanas, mais alto que ele pode, para romper os típulos e para que ela não possa ouvir, não possa falar. O alimento uma vez por dia, vem com uma nova instrução, uma mamadeira. Irmãos, é muito bom, se os irmãos quiserem, eu vou mandar para os irmãos, e ele põe o implante, olha o médico falando, o implante de silicone é absolutamente necessário, senão ela ficaria desdentada, ele põe, tira os dentes e bota. Isso mantém boa aparência, para continuar a boca em boa forma. Ela vai usar uma mordaça dentro da boca e ele tira quando quer usar a moça. Aí depois, uma vez a operação está pronta, dou-lhe duas semanas para cicatrizar e ela não é mais uma garota comum, se tornou um brinquedo. Sabe, irmãos, eu fico pensando sobre... tem muita coisa aqui. Aqui, os brinquedos escravos que estão à venda ainda são virgens, estão entrando na puberdade. No entanto, elas são bem treinadas para o sexo oral, para ser torturadas e abusadas pesadamente. Enfim, eu vi isso, sabe? E eu falei, Jesus está voltando, sabe? E aí eu pedi para Deus falar comigo, porque mexeu muito comigo isso. E aí eu falei para o Felipe, lê isso, para o que você está fazendo e lê isso? E ele não conseguiu ler tudo, porque quando ele vai falando dos detalhes, a alma da gente vai sendo rasgada, sabe? E ele mesmo fala... um outro comentário diz, não leia para que você não esfria ou perca a fé, porque é muito pesado, o fim dos tempos chegou, Jesus está voltando, homens sem escrúpulos. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Fala comigo. E Deus falou comigo, existe um trono do diabo no mundo, existe um trono do diabo dentro da Alemanha. É esse demônio que escraviza as pessoas, os seres humanos, que leva homens a fazerem isso. E eu falei, Deus, mas precisa falar alguma coisa para mim? Deus falou assim, essa situação é horrorosa aos teus olhos, Deus começou a ministrar no meu coração. Mas tem situação pior, irmãos? Sabe o que é uma situação pior do que isso para Deus? É quando o trono do diabo é estabelecido dentro do nosso coração. Sabe, irmãos? O trono do diabo não está nessa circunstância. Isso aí foi feito através de alguém que o diabo está dentro do coração dele. Ele perdeu os sentimentos. Quem é que fez esse Adolf Hitler, nazista, matar 6 milhões de judeus, queimar mulheres vivas, asfixiar a criança, estuprar, se não um demônio? E é esse mesmo demônio, irmãos, que eles são divididos em principados, protestados, hoste espiritual da maldade, o príncipe das terras nas redes sociais. É esses mesmos demônios que querem escravizar nossa vida. É esse mesmo demônio que quer colocar opressão, depressão. Quando eu vi isso, irmãos, eu falei, Deus, move o nosso coração para fazer missões. Move o nosso coração para ganhar almas. Sabe, a Leila tem um trabalho de missões porque ela quer ganhar almas para Jesus. Ela foi nos lugares no Brasil sem grandes expectativas, sem grandes recursos, sem dinheiro, e aí eu vejo o povo, vem para a igreja, e quando você faz um culto de missão, se você pedir um dinheiro para a oferta, é dinheiro para você. As pessoas manipulam, falam de Deus. Quando eu vi isso aqui, irmãos, eu falei, Deus, eu estou aqui fazendo uma obra missionária, eu não tenho um salário para isso, eu moro em uma casa emprestada, e eu glorifico a Deus. Mas quando eu vi essa situação, eu fiquei com vergonha de mim mesmo, das minhas roupas, da vontade de a gente vender tudo. Sabe, por isso que os homens se entregaram. E aí, eu conheço gente que é amigo meu no Brasil, que vai fazer um show e cobra 10 mil reais, cobra 20 mil reais, e se aderece o seu trono de ouro, e compra casas e compra carros com a sua música, e aí fala do reino, como se estivesse vivendo o reino. Aí, outro dia, uma pessoa virou para mim e falou assim, é, o meu pastor prega de graça, ele não ganha muito dinheiro não, ele só tem um arraibux, ele só tem um helicóptero, ele só tem um... Mas tudo é membros que deu para ele, tudo é os membros que deram para ele. E eu fico pensando, quando Jesus pedir conta para nós, da nossa vida, da nossa pregação, da nossa alma, da nossa intimidade, da nossa conversão. E tem gente que vem para a igreja e não consegue sentir Deus, não consegue ver Deus, briga por causa do negocinho, dessa mãe, irmãos. Sai da igreja reclamando, murmura contra pastor, murmura contra cantor, murmura contra membro, nada presta, ninguém está correto, e eu fico pensando, eu falei, Deus, nós precisamos ter consciência de reino. Consciência do que é o reino de Deus. O reino de Deus precisa se manifestar e chegar aos corações através da nossa vida. Obrigado. 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 Obrigado.